Marisa Hortes está com 59 anos e tem um filho chamado João Antônio Pereira. Ele é fruto do casamento da atriz com Evandro Pereira. João tem 24 anos e já está seguindo os passos da mãe. Ele se formou em cinema e já trabalhou com audiovisual para alguns artistas. Ele integrou, por exemplo, a equipe que idealizou o último DVD da cantora baiana Ivete Sangalo. E durante os primeiros meses da pandemia, João mostrou todo o seu talento nos bastidores, ajudando a mãe nas gravações de um programa para a TV Globo.